Bem, com o passar dos tempos a odontologia também se revolucionou, ou seja, ela vem se superando a cada dia com novas técnicas, novos tratamentos e a doutora Cláudia está por aqui sempre esperando você para ter aquela qualidade de atendimento. Até porque, doutora Cláudia, tornou-se até mais prático, mais ágil, mais rápido, com custo-benefício excelente, não é isso? Isso. Hoje, com certeza, com os avanços, nós estamos trabalhando principalmente com os implantes odontológicos, o qual vai estar reabilitando aquela pessoa que tem perdas dentárias. Certo. Os implantes podem ser colocados para aquelas pessoas que usam prótese total, com apenas seis implantes nós podemos fixar uma prótese total. Certo. Dando maior qualidade, conforto e a mastigação. Que bacana, facilita a mastigação, facilita o seu sono, facilita o seu sorriso, vai te fazer muito bem, eu não tenho dúvida disso. Até porque é tudo muito rápido e fácil, doutora Cláudia, as pessoas podem dispor de seu serviço, você está aqui no centro de Curitiba. Isso, na rua Cândido Lopes, 205, primeiro andar, sala 13. Bem em frente aqui à biblioteca, não é isso? Isso. E o telefone de vocês, qual é? 30, 29, 28, 80. A doutora Cláudia esperando você melhorar a sua qualidade de vida, não tenha dúvida.